Salve, salve, galera! Estamos hoje com mais um vídeo de DBD Mobile. Hoje um vídeo de como farmar fragmentos e auras, beleza? Mas antes de tudo, deixando aquele like para nós, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, beleza? E vamos que vamos para o vídeo, galera. Vamos começar aqui, primeiramente, galera, pelas partes de auras, beleza? Porque se eu começar pelo de fragmentos, eu vou confundir, hein? Então vamos pela parte de auras aqui, beleza, galera? As auras, galera, dá para conseguir aqui, primeiramente, pelos rituais, beleza? Diários aqui, ó. Cinco. Se você completar isso daqui durante, esses cinco aqui, durante dez dias, tu vai ganhar cinquenta auras no total. Aqui no mês dá cento e cinquenta auras, entendeu? Fora os semanais aqui, né? Que deve dar mais umas vinte, né? Se tu completar aqui. Então vai dar cento e setenta auras mensais. Só completando rituais, mais ou menos aí, entendeu? Aqui é a primeira forma. Aí depois tem o quê? O login, né? Eles estão sempre fazendo esses logins aqui, ó lá, tá dando dez auras, agora vai dar vinte. Aqui já deu vinte, já deu trinta, entendeu? O local, bem no lugar dos aqui de dez já deu vinte, aqui já deu trinta. Então eles estão fazendo isso aqui sempre. Dando essas auras aqui, beleza? É a segunda forma. Aí tem a terceira, galera, que é o quê? Dando prestígio. Ah, o quê que é prestígio, Thor? Prestígio é esse daqui, ó. Se tu clica aqui no serve, beleza? Tem essa bolinha aqui com esses três, esses trêszinhos aqui, tá ligado? Tá vendo aqui do lado do meu nível aqui da Caldete? Nível cinquenta. Quando você tá no nível um, tá ligado? Igual aqui, ó. E não vai ter nada. Quando tu alcançar o level cinquenta, vai ficar uma bolinha com trêszinhos ali, piscando, beleza? Aí tu clica nele, dá um prestígio. Tu vai ganhar dez auras no primeiro prestígio, no segundo, vinte, no terceiro, trinta. Dando um total de sessenta auras, beleza? Só dando prestígio. Então, isso aí é a outra forma também de conseguir auras, beleza? Eu recomendo sempre dar prestígio em serve. Em killer, galera, se dá prestígio mesmo, se tu gosta de jogar de killer ali, sempre ali, tu vai upar rapidinho de novo, mas... Eu não recomendo dar prestígio em killer, porque, né? Pra quem... Porque killer demora muito pra upar, muito mesmo, beleza? Então, eu recomendo dar prestígio em serve, que é mais rápido, primeiramente. Porque tu tem os cuponzinhos lá de 100% de XP, entendeu? E ele é muito mais fácil de upar, né? Que tu faz várias ações vendendo a partida e consegue upar bem mais rápido. Então, essas daí é as formas de conseguir auras, beleza? E tem também aqui de conseguir auras. É a última, né? A última forma, que é o quê? Vê nos anúncios aqui, ó. Tu clica em ver o anúncio e vai aparecer isso aqui, ó. Às vezes fica nessa tela preta, não aparece nada mesmo, beleza? Aí, aqui em cima, ó, tá vendo que tá correndo um... Olha lá, ó. Apareceu o anúncio do Coin Master, beleza? Fica até aqui pra tu jogar, mano. Tá vendo? Esses anúncios, às vezes, não é nem sem anúncio aqui. Às vezes é só aquele anúncio de barrinha, né? Que só fica a telinha, né? Com a propagandazinha e o xizinho. Tu apertou, pronto. Acho que tem chance de tu ganhar 50 horas, galera. Tem gente que ganha 150 horas diárias. Isso é sorte. Porque, né? É difícil. Mas a gente ganha 150 horas diárias. Mas, geralmente, ali tu consegue garantir, talvez, né? Umas 50 horinhas, beleza? Mas vai ganhando também, ó. Vários addons, tu clica aqui. Recomendo sempre tu ver na parte da manhã, bem, tipo assim, se tu tem 100 mil blood points. Tem que ter um pouquinho de blood points, galera. Vou explicar por quê. Entendeu? Tu tem 100 mil de blood points. Tu chega de manhã, tu separa uns minutinhos do teu dia e vê se tem anúncio. Entendeu? Porque, às vezes, tu consegue ver três fileiras de anúncio direto. Entendeu? Direto. E aí, isso aí aumenta muito a chance de tu conseguir tirar auras lá dentro dessas caixas. Entendeu? E tu vai vendo durante o dia. Tu viu durante a manhã, tipo, três feiras de anúncio. Depois, durante o dia, tu vai vendo se vai ter mais. Tipo, eu. Hoje, mais cedo, eu já vi se tinha. Alguém com o postal apaixonado. Aí, vai indo. Ó. Eu acabei de ver. E... Como é que eu posso dizer? É... Tinha... Negócio. Como é que é o nome? É... Deixa eu até fechar esse negócio aqui, velho. Ih, não dá pra fechar. Tinha até bastante anúncio pra me ver. Que eu consegui ver bastante anúncio? Consegui. Mas... Parou, né? Falou que tava com anúncio... Anúncio, é... Acabou o anúncio, alguma coisa assim. Volte mais tarde, entendeu? Não tem mais propaganda. Eles falam isso daí pra você. Mas aqui dá pra conseguir bastante auras só vendo anúncio aqui, beleza? Pro pessoal que não sabe. Dá pra conseguir bastante. Ó, ganha bilhete grátis também de Provivente. Pra quem quer. Bilhete grátis serve pra, tipo, pra tu vim aqui, ó. Bilhete grátis, ó. Provivente ganha umas skins também. Tu vem aqui, ó. Só em personagem que não é negócio. É tipo isso aqui, ó. Tu clica nele, tu testa ele por 24 horas. Faz isso no David King. Nesses outros servers aí, tá ligado? Que tu não tem. Jake Park pra conseguir perks, entendeu? Então é muito bom, cara. Ganha bastante coisa aqui mesmo, aqui, ó. E por que que tem que... Ó lá, tem que ganhar bastante coisa. Ó, ganha lá, ó. Incluir. Possíveis incluir artigos de personalização. No caso, acho que é skins, né? O pessoal tá ganhando skins de Nia, de Doctor. Mas é mais raro. Mas ganha aqui dentro dessas caixinhas ainda. Só tu vendo os anúncios, beleza? É... Bilhete grátis por evento. Show assassino. Pontos de sangue. Fragmentos iridescentes. E itens de complementos e operendas. No caso de mapa. E, né, e... E addons também tá ganhando aqui. Addons raros. Então é muito bom, cara. Tu fez os anúncios aqui. Tu perde só um pouquinho do teu tempo, beleza? Não é quase nada. E por que que tem que ter um pouquinho de bludepont, galera? Porque a partir da terceira fileira, né? Essa daqui, ó. Onde eu tô clicando. Tu tem que começar a comprar. Pelo menos na terceira fileira tu compra, acho que duas... Dois itens. Na terceira... Não, na terceira tu compra um item só. Na terceira eu compra dois. E no último tem que comprar os três. Pra desbloquear a próxima... Próxima aba, beleza? Então, isso aí são as formas de conseguir aulas, galera. Beleza? Agora vamos pra parte de fragmentos. Fragmentos, galera. É praticamente a mesma coisa. Só que tem um pouquinho a mais, né? Fragmentos, pra quem não sabe, né? Tem que sempre falar. Quando você upa de level, chega tipo no level 30. Você começa a ganhar 300 fragmentos iridescentes. É... Por level que tu upa, beleza? Então dá bastante fragmento até. Fragmento dá pra comprar skins grátis na loja. Bastante coisa. Ganha ali upa no level, né? Fragmento. Ganha aqui também no login, né? Mensal, não dizer assim. Diário. Mas é... É um meio que login mensal, né? Eles colocam acho que dois logins mensais por mês. Ou um só, não sei. E aí tu ganha umas aurinhas... Uns fragmentos. Falei errado. E aqui nos rituais também. Que é a parte que mais ganha, né? É... Fragmento, ó. Tá vendo? Rito de legião, qual é a legião? A frica fez ditada de perda profunda. Tipo, é missão rápida. Tu ganha 50 fragmentos. Tá ligado? Às vezes tu faz e nem percebe. Olha lá, ó. 200 fragmentos aqui nos semanais, ó. Trabalhe em 12 geradores contra o presente. Pega as coisinhas, entendeu? E ganha bastante fragmentos nessas coisas. E pra ganhar mais fragmentos ainda, o que que tu faz? Tu vem aqui e vê os anúncios, né? Porque aqui na parte do anúncio dá mais fragmentos pra quem não sabe do que auras, entendeu? Auras dá, dá. Mas é raro. Às vezes acontece de cair, entendeu? É... Umas auricasinhas ali, mas é bem raro. Tem gente que é sortudo e consegue 100, 150 por dia. Eu, no cicado, não sou, não. Aí tu vai vendo, cara. Às vezes pega, parece aquela caixinha, né? De 50 mil. Que tem chance de vir skin nela também. Skin de personagens, beleza? Tem chances, cara. Eu não sei se você tá com chance de vir ainda, né? É... Naquela caixa ou é só nessa caixa de anúncios. Mas eu acho que é só nessa caixa de anúncios que tá vindo skin, viu, galera? Entendeu? Essa daí, galera, são as formas de conseguir formar fragmentos, auras, beleza? Até o momento. Não tem como formar mais que isso, beleza? É só fazendo aí de fragmentos, né? Redescentes. É o pano de level, rituais, login diário e anúncios. E auras é o quê? Rituais, login diário, dando prestígio em service e killers, né? Tu ganha 60 auras se der aos 3 peixes de prestígio, né? De service e killers, beleza? Prestígio 1 ganha 10 no segundo, prestígio ganha 20 no terceiro, 30. E depois tem na barra de anúncios, né? Entendeu? Mas, como eu disse, galera... Na parte de anúncios, é sorte, né? Porque tem gente que ganha 100, 150 horas diárias, 250 horas diárias, aí é muita sorte. Mas ela tá ganhando bastante horas, porque naquelas caixinhas de anúncios, o máximo que vem é 50 horas, se eu não estou enganado. Beleza? Espero ter curtido o videozinho, galera. Deixa o likezão pra nós, se inscreve, compartilha o vídeo, beleza? Valeu, falou e fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho